De eu ter que sustentar, de eu ter que pagar, de eu ter que isso, eu que tenho que, eu não tenho que porra nenhuma pra começar Não tenho que porra nenhuma, palavras dele Não faz sentido o papel de gênero baseado no quanto ganha Eu sempre paro da ideia de que não é o que você fala, mas sim quem está falando Então quando canais que falam sobre masculinidade, uma galera mais anônima, conversando sobre esses assuntos Geralmente rola muito hate, enfim né Todos aqueles apelidos que se colocam em homens que questionam um pouco o seu papel no relacionamento ou do porquê de algumas coisas Comentei aqui inclusive do Renato Cariani Ele comentando de que o cara deve adiar um pouco a vida dele amorosa pra se desenvolver Bem, agora é o Renato falando Nesse caso aqui agora temos nosso camarada Caio Castro falando sobre o papel do homem Ter que bancar saídas, rolês e tudo mais com as suas companheiras A Renatinha é uma apresentadora de TV que trouxe seu trabalho pra internet Ela acabou perguntando sobre o que é ou não errado o homem fazer no relacionamento E o que o Caio faz no relacionamento quando é relacionado ao dinheiro Pagar ou não pagar, cavaleirismo ou não cavaleirismo? Bem, ele deu uma resposta que eu diria que é uma pílula interessante Caras que nem param para pensar sobre o seu papel no relacionamento e já agem no automático Então segue comigo que a conversa hoje vai ser interessante Então está aqui o destacado Caio Castro Agora magelo achado conversando no podcast Ele inclusive comentou aqui que é um cavaleiro, olha só Bem, de qualquer forma ele manda a real sobre o que ele pensa sobre o assunto Tem uma diferença de você pagar a conta e de você ter que pagar a conta Então me incomoda muito, 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 muito Que é o que eu não quero Essa sensação de eu ter que sustentar, de eu ter que pagar, de eu ter que isso Eu que tenho que, eu não tenho que porra nenhuma pra começar Faço questão de te chamar pra jantar, pô, vou, né, vou no banheiro, já paga a conta Chegou a conta, não chegou nem conta Já resolveu Tipo, já tá tudo certo, pá pá O Caio é seu dominante, mas pra você ver, né Então quer dizer, ele não se importa de pagar contanto que seja natural e orgânico Mas se a mina não se propor a dividir, enfim, entender que é ela também que tem que ter ali a sua parte na conquista É privilégio dele estar com ela Mas muito, um estar na companhia do outro Essa pressão do homem ter que bancar ou já chegar no automático sacando um cartão de crédito Não faz sentido quando você olha a relação da mulher Não é você que a está conquistando Ambos estão num papel mútuo de conquistar um ao outro E ela também tem que ser interessante Afinal de contas, ela não é a mulher da geração da família dela Há quase gerações atrás E já tinha um papel bem definido de não ter poder financeiro Pelo contrário Ela faz parte da geração E foi criada já para estudar, para fazer faculdade cedo Para vestibular, carreira, tal, tal, tal Para chegar na mesa com o cara e fingir que não trilhou esse caminho Que não tem tanto potencial, ou até às vezes mais que o cara De pagar a conta Esse cavaleirismo conveniente de pegar só aquilo que é interessante para a mulher E aquilo que ela acha que é algum tipo de subserviência Ou que não é interessante Ela jogar para o lado Ué, ou você quer o homem ter alimento de cavaleiro Ou você não quer E é por esse motivo que ele continua dizendo Cara, se eu quiser pagar Se tá agradável o papo Se tá interessante Eu não quero ter que falar sobre finança no meio do negócio Eu vou lá e pago Volto, tá pago já Acabou Ser sensível nessas coisas também Tipo Não, deixa que eu pago aqui Tirou Não precisa dessa demonstração O Amex Não Isso é uma coisa que eu critico bastante E essa necessidade do cara De depois De mesmo depois Nessa mesma geração aqui Querer se valer Através do pau na mesa Eu pago essa rodada porque eu posso A conta já paguei Relaxa Como se fosse O dono da coisa Demonstração de poder Demonstra uma insegurança muito grande É por isso que eu falo Que esse canal aqui não defende Uma masculinidade reacionária De voltar para o passado De achar que o seu valor É a sua carteira, irmão Então concordo completamente Com a posição do Caio Castro Então tenho que porra nenhuma Palavras dele Será que ele falando Aqui é óbvio Que ambos os sexos Numa geração São criados para produzir Tirar renda E ser independente financeiramente Não faz sentido O papel de gênero Ser baseado no quanto ganha Sem esperar nada em troca, né Por você Por mim Mas sem ter que ter a obrigação Agora, pediu a conta Não se mexeu Não perguntou Olha só Nunca Como se eu tivesse Esse papel Tem na minha filha, caralho Tá louca Não, porque se você não tivesse comigo Você ia estar sobrevivendo como? Entendeu? Você não precisa de mim Exatamente Não, não é essa Tipo, dividir Acho justo Não Eu não gosto de dividir Ah, passa a metade aqui Ah, isso eu não curto Mas assim Não, mas às vezes eu falo Pela condição do cara Às vezes o cara não consegue mesmo Fala Putz, não dá pra bancar tudo É, não Tô falando Sim, de você De você Aí eu já mando a real Não, tô falando por mim Se eu quiser eu banco Mas cara, exatamente Você não é a minha filha Olha o tom do Caio Exatamente isso Eu não tô adotando ninguém Tô levando uma parceira Pra trocar uma ideia Tomar um ar Conversar Descontrair Ele já comenta aqui Eu concordo com ele Não tem que ser exatamente certinho Tem que ser natural Uma hora você paga Outra hora ela paga Vai ter um segundo encontro Espero que sim Então eu pago Na próxima O hamburgão é meu O artesanal é meu O açaí é meu Acabou Essa coisa também Realmente soa É difícil não soar mesquinho Nessa ideia de De meio a meio Você sente que a mina Ela é aberta A esse tipo de ideia É muito mais fácil Você se propor a pagar Você paga sem a pressão De precisar pagar Cara, isso é muito mais relaxante É impressionante a dificuldade Das pessoas De botar o pé no chão Para relacionamentos reais E possíveis, cara Mas não, tem mulher que fala Que o homem que não paga É mesquinho Diversos recortes De mulheres Debochando de homens Que chegaram na hora E se incomodaram de pagar Tem que ficar avisando É claro que não Mas você sente Essa receptividade Ele manda real Que eu não sou o seu pai Eu tenho que Porra nenhuma Castro Caio Muito bom Pô, deu três pau a conta Mano, eu quis vir Assim Banheiro Quando chegar Tá pago É isso, cara Muito bom Ele comentando Enfim, né Eu chamei Eu sei que é Descustoso Tô conhecendo a mina Eu sei onde ela trabalha O trampo que ela faz Ela não tem aquela condição toda Tá tudo ali já Não faz sentido nenhum Que nenhum É pai do outro Ela é sua mãe Nem você é o pai dela Então em uma outra relação Construindo outro tipo de relação Então deixa aqui o like No vídeo Se você gostou dessa reflexão Dê sua opinião aí Como é que funciona pra você A coisa tem que ser mais calculada Tem que ser natural Comenta aí, rapaziada Tamo junto Forte abraço Tchau 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 Tchau